Se você tem aqueles tendões aparentes nas mãos e é uma queixa que você tem a mão emagrecida, que dá aquela aparência de envelhecida, saiba que hoje a gente já tem alguns tratamentos para isso. O principal deles é a aplicação de bioestimuladores de colágeno, como Radiesse, Elance, até o Harmonica, que ele vem junto com o preenchedor já e o Sculptra para essa região, que melhora tanto a flacidez, estimula a colágena e também dá um volumezinho. Mais uma outra opção hoje bem comum é a aplicação do Profile. O Profile é um bioremodelador tessidual e ele faz com que além de você melhorar e estimular a colágena, você também faça com que essa pele fique mais hidratada e mais saudável. E além disso, a gente ainda tem a aplicação do PDRN, que é super novidade tanto para pescoço quanto para mãos quanto para as pálpebras. Se esse é o seu caso, você se incomoda e quer melhorar essa aparência dos tendões, vem que eu vou te ajudar. E aí